Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é João falando do canal João Wilson Trabalhar Online. Antes de tudo pessoal, eu quero pedir para vocês que inscreva-se no meu canal, que ative o sininho, que deixe um like aí nesse vídeo, que compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, com a sua família, com quem você quiser compartilhar, certo? Comente aí logo abaixo do vídeo, certo? Mesmo porque esse vídeo aqui vai ajudar muita gente, certo? Se você passou pelas mesmas dificuldades que eu passei, esse vídeo vai ajudar muita gente. Bem, esse vídeo é para falar de uma ferramenta chamada Wamp Suggest, certo? Uma ferramenta de pesquisa de palavras-chave. Estava com muita dificuldade aí para encontrar uma ferramenta de pesquisa de palavras-chave, já que a ferramenta do Google, a gente tem que pagar agora para utilizar a ferramenta. Para você poder utilizar, você vai ter que fazer uma campanha lá no Google AdWord, certo? Depois que fazer a campanha, é que a ferramenta vai ser ativada para você usar da forma que usava antes, certo? Aí eu, a gente não tem muita grana aí para estar investindo, então, eu fiquei procurando aqui na internet, estava quase que desistindo, certo? Procurando uma ferramenta que pudesse fazer a mesma coisa que a do Google faz, certo? Com precisão que a do Google faz, aí eu encontrei, pessoal, essa ferramenta aqui que, meu Deus do céu! Essa ferramenta foi criada por Ney Patel, é um cara aí do marketing digital, todo mundo conhece ele. Se você não conhece, vai conhecer, porque esse cara, ele é muito, muito fera aí no marketing, né? É um cara super conhecido, e essa ferramenta, você vai poder ter acesso a ela dentro do site dele, certo? Para acessar essa ferramenta, você tem que entrar no site do Ney Patel. O site do cara é o seguinte, é neypatel.com, certo? Aí aqui para acessar, você vem em barra BR, barra Uambi Suggest, certo? Cara, essa ferramenta é incrível! Esse cara, ele não sabe o quanto ajudou a gente aí, que precisa de uma ferramenta de pesquisa de palavras-chave, mas não tem condições de pagar. A gente sabe que a mensalidade dessas ferramentas são muito caras. Aí não é para qualquer um, não. Para quem... E eu, no meu canal aqui, como eu já falei em outros vídeos, eu sempre procuro coisas para facilitar a vida de quem está começando, né? Então, a minha ideia é essa. E por isso que eu estou muito feliz e empolgado aqui com essa ferramenta, Então, eu resolvi fazer um vídeo para colocar aí no canal. Beleza? Bem, para você fazer a pesquisa de palavras, você vai aqui nesse... Coloque sua frase ou palavra, você vai aqui e colocar... Eu vou colocar aqui, perder peso. E aqui, pessoal, nessa abazinha aqui, já tem aqui marcado como web. Aí você vai escolher se você quer saber do resultado de buscas vindo do Google ou do YouTube. Essas outras aqui, a gente não utiliza. Eu, particularmente, não utilizo. Ou eu utilizo do Google ou do YouTube. São as que me importam, né? E aqui, pessoal, onde tem... Está marcado aqui como inglês. Você vai escolher o português. Português aqui do nosso país, do Brasil, né? A gente vai escolher aqui, ó. Aqui, ó. Português do Brasil. Escolhe. E para saber, para buscar, certo? Você vai clicar aqui em loop, em look loop. Certo? Outra vantagem, uma vantagem muito vagabal dessa farmácia, é que ela é muito rápida. Ó, já buscou. Ela é rápida e é super completa. Certo? Aqui, pessoal, para a palavra perder peso, o volume de pesquisa é de 18.100. 18.100 pessoas estão pesquisando no Google por essa palavra-chave. Certo? Aí aqui mostra o CPC. O CPC é de 0,04. E a competição dessa palavra-chave é de 0,69. Certo? E aqui ele dá 554 ideias de palavras-chave encontradas para perder peso. E aqui ele mostra em gráficos, pessoal. É show de bola essa ferramenta. Não tem pareia, não. É muito boa mesmo. Você clica aqui, ele mostra todo um gráfico, ó. Para a palavra A dieta, tem 170 resultados para essa palavra-chave aqui. Ele mostra um gráfico da evolução da palavra-chave. E aqui o CPC dela é de 0,09. E a competição dela é de 0,11. Certo? Aqui, se você colocar nessa setinha aqui para cima, você clicar aqui, ó. Deixa eu clicar. Vai mostrar do volume de pesquisa maior para o menor. Certo? A palavra remédio para emagrecer tem 165 mil buscas mensais para essa palavra. O CPC é de 0,2. A competição é de 1. A competição aqui é pesada para essa palavra-chave aqui. E tem muitas outras palavras, ó. Eu gosto de deixar assim porque aí eu vou contar de volume. Aí mostra os gráficos. Muito bom mesmo o que esse cara fez aqui, cara. Sabe? Vai ajudar muita gente, certo? Eu mesmo, cara. A ferramenta que eu vou utilizar agora é essa. Não tem outra, não. Certo? Ó. Eu acredito que muita gente que paga uma ferramenta aí para ir pesquisa de palavra-chave está tentado a cancelar sua assinatura depois que conhecer essa ferramenta. Eu tenho quase certeza que muita gente aí vai cancelar suas assinaturas depois que conhecer essa ferramenta. Certo? Aqui é para o Google, pessoal. Está vendo? Muito completa aí, ó. Cara, é demais essa ferramenta. Show de bola. Show de bola mesmo. E se você que está vendo esse vídeo está começando aí no marketing digital, você vai entender do que eu estou falando mais da frente quando você ingressar nesse mercado. Isso aqui é super importante para a gente que trabalha com marketing digital. A palavra-chave, na minha opinião, é o item mais importante porque é com base na palavra-chave que vai definir se você vai vender ou não. Se você escolher a palavra-chave aqui, escolher a palavra-chave errada, vai ser um fracasso para a sua campanha. Você tem que escolher a palavra-chave certa, ver a quantidade de buscas. Imagina aí você chegar, começar a fazer uma campanha, começar a fazer uma campanha e você não tem uma ferramenta como essa aqui para saber o volume de pesquisa. Você está dando um tiro no escuro. Você não sabe quantas pessoas estão buscando por essa palavra-chave. se essa palavra-chave é de difícil competição ou não. Então, essa ferramenta aqui é show de bola. Certo? E aqui, pessoal, eu vou pesquisar pela mesma palavra-chave, perder peso, só que a gente vai mudar aqui e vai botar YouTube. E vai dar um look up aqui, ó. E vai pesquisar pela palavra-chave YouTube. Ó, no YouTube também tem a mesma quantidade de buscas, certo? Tem 18.100 pessoas buscando por essa palavra. CPCDA vai de 0,0,04 e a competição de 0,69. É porque, assim, tem... É muito parecida a quantidade de buscas do YouTube e a quantidade de buscas do Google, né? Algumas palavras-chave são muito, muito semelhantes, certo? Que nem o caso aqui de perder peso. São muito semelhantes as buscas, certo? Mas eu vou colocar... Deixa eu colocar outra palavra aqui, tá? Deixa eu ver... A palavra que é bem buscada aqui... Relacionamento. Relacionamento. Relacionamento aqui no Google. Deixa eu pesquisar por essa palavra aqui. No YouTube, né, no caso. Pronto, ó. Para relacionamento tem 16.000. Tem 165.000 buscas mensais no YouTube. O CPC dela é de 0,16 e a competição é de 0,00.82. Aqui tem várias outras sugestões. Como eu já tinha marcado aqui, né, do menor, da quantidade maior para menor, como eu prefiro aqui buscar. Mostra em detalhes, pessoal. É demais essa ferramenta. Olha, para essa palavra sites de relacionamento, ó. Certo? Aqui ela começou bem, 22.000, 18.000. Quando chegou aqui no... No último mês aqui, ela caiu para 3.600. Certo, pessoal? Bem, ó. O vídeo é esse aí, pessoal. Para falar da ferramenta Amso Suggesto do Ney Patel. Fiquei muito empolgado aí com esse vídeo, porque está me ajudando muito. E eu acredito que vai ajudar vocês demais, demais mesmo. Entra aí no site, galera. E usa aí com força, porque é de graça. E a gente vai... Tem que aproveitar, né? É de graça aí. E é uma ferramenta incrível. Incrível mesmo. Esse cara ajudou a gente demais aí. Parabéns para ele aí, que é uma ferramenta demais. Certo? Bem, se você gostou desse vídeo, pessoal, inscreva-se no meu canal, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, certo? Obrigado mesmo aí por acompanhar os meus vídeos. Eu vou estar fazendo outros vídeos aí. Pode ter certeza. Valeu mesmo. Até a próxima.